O calor dos últimos dias obriga as pessoas a procurarem uma maneira de refrescar o corpo. Olha esse caso. Um homem de 40 anos morreu ao pular de uma lancha nas águas da represa de Baguari, distrito aqui da cidade. Ele estava acompanhado de um amigo que se salvou. O repórter Miguel Brás tem outras informações desse caso ao vivo. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco. Olha só, os bombeiros militares começaram as buscas na tarde de ontem e concluíram na manhã desta sexta-feira após a localização do corpo de Tales Nunes Neri, de 40 anos. De acordo com a informação, Tales estava com um amigo em uma embarcação e os dois decidiram pular na água para nadar. Porém, acabaram se afogando. Uma pessoa percebeu toda a situação, entrou na represa e conseguiu resgatar o outro homem. Após ser resgatado, ele foi encaminhado para um hospital da cidade. Portanto, após o corpo de Tales ser retirado da represa, a polícia civil esteve no local, realizou os trabalhos de perícia e encaminhou o corpo para o IML da cidade. O que para os dois seria um momento de lazer, infelizmente, teve este desfecho lamentável. Saulo Bernardo.